Peraí, 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 Genino Tem como soltar de novo a base? Demorou, viado, então vou mandar um tabuzão pesado aqui Sabe por quê? Nós foguete mete o pé, foguete mete o pé Na antiga você me esnobava e hoje em dia é nós que não quer Os menó te deixa pé, os menó te deixa pé Tô montado no carro do ano, contando umas onças com várias mulheres Os menó te deixa pé, foguete mete o pé Na antiga você me esnobava e hoje em dia é nós que não quer Os menó te deixa pé, os menó te deixa pé Tô montado no carro do ano, contando umas onças com várias mulheres Minha caminhonete da gringa, chama atenção nas bandida Gata vem comigo que eu vou te explicar Enfeitiça e me hipnotiza com o sujeito de extrovertida Porque hoje nosso bonde vai se esbaldar Porque hoje nosso bonde vai se esbaldar Minha caminhonete da gringa, chama atenção nas bandida Gata vem comigo que eu vou te explicar Enfeitiça e me hipnotiza com o sujeito de extrovertida Porque hoje nosso bonde vai se esbaldar Porque hoje nosso bonde vai se esbaldar É que nós vamos fazer um peão de xisterra Só pra tu conhecer a favela donzela É que nós vamos fazer um brinde pra você Princesa minha gata cinderela É que nós vamos fazer um peão de xisterra Só pra tu conhecer a favela É que nós vamos fazer um brinde pra você Princesa minha gata cinderela MC Lomboladão, chapa quente na rima pra toda galera Nós chegamos desse jeito na postura Menina levada da breca mexe a cintura Se na porta desce palmear de fura Se for pra te pendurar, nós te penduramos Tá valendo o DJ Nino? É o DJ Nino Neguim